Mas meu compadre Pedrozinha, Pedrozinha, escutando aí as suas interferências, a gente fica lembrando, ó compadre Pedrozinha, daquela ocasião, daquele tempo antigo, mas antigo mesmo, que às vezes interfoge da memória. A gente, com papel Pedrozinha, quando menino perrituto, pico tinto, a gente às vezes tinha muito sono, né? E eu estava lembrando, na ocasião que nós morávamos mesmo lá nos fundões, atrás da pedra, na grota. Aí nós íamos para uma reflexão, para uma reunião, num salãozinho que eles tinham feito lá no coigo. Aí, rapaz, a gente ia, bem assim, aprecibido, né? Zóinho esperto ainda, que é quando a gente ia, era na boquinha da noite, não tinha escurecido ainda. Aí ia, olhando um trem aqui, outro ali, e já pensando na volta, né? Só de pensar, ó, com papel Pedrozinho, que a gente ia ter que esperar a reflexão, que isso é o começo, ó. Desenvolver e acabar, batia na gente uma fadiga, a gente já chegava lá bem cansado. Pézinho descorte no chão, calçãozinho curto, camisinha com botãozinho, uns três botões só na camisa que trouxe. E quando chegava lá, menino, era assim que começava, que a gente ia ficar caladinho, né? Tinha que ter respeito mesmo, e às vezes alguém falando, uns cantando, mas aqui dava um sono na gente, meu Deus. Quando é pouco, menino, você pensava que não, você já estava adromindo, ó, em riba do banco, então, debaixo dele, né? Às vezes a mãe punha lá no chão, lá uma franelazinha, você ia e deitava ali, e o sono menino pegava, mas pegava a gente com força, com jeito. Ô, Pedro, você quer saber de onde tem? Quando você pregava os olhos, parece que era muito cansado, né? Você pregava os olhos, quando você piscava, ó, mãe estava chamando para vir embora, já tinha acabado já a reza já, já é hora de ir embora. E aquilo, menino, quando você ia mesmo saber das coisas, tinha passado uma hora e tanto, quase duas horas de reza e cantorinha, e você achando que aqui tinha durado a conta, você pregar os olhos e abrir de novo. mas era muito cansado, a gente pulava muito, né, brincava naquelas pedras pulando para lá e para cá, ia aqui, frágil, a noite comia num trem atrás do outro, às vezes a gente comia banana e comia goiaba atrás. Chupava um balaio de manga, a borriguinha ficava inteira, estufada. então, quando chegava a noite, você tinha muito sono e a gente dormia, mas dormia, às vezes intermijava para a rua, para fora. Tinha vezes que a gente, ó, que a gente levantava de riba da franela, lá de baixo do banco, você estava indo só padinhozinho, menino, moiadinho, mas moiadinho mesmo. Aí você ia para casa igual um pinto moiado, um franguinhozinho mago moiado. Só ia nas carimbambas gritando, mãe eu vou, mãe eu vou, mãe eu vou, para as estradas afora, lá não entre e fui.